E aí galera, bem-vindo ao canal do Tigão, amanhã a gente vai gravar o comboio da TNL Pessoal já aqui tudo encostado Não tem ato de marcha, encostado também Talvez eu não fale muito, beleza? Mas segue aí o comboio, beleza? Se você goste, se gostou, dê um joinha aí, beleza? Vamos embora aí no comboio da TNL Boa noite a todos Boa noite Boa noite E aí, bati, uma paixinha Adriana É, você viu ali, você tem quatro, quatro ou duas para a porta a mais, né? Não dá na escrilha, velho Boa noite Aí sim, hein? Boa noite Como é que eu tô fazendo a carga? Como é que eu tô fazendo a carga? Eu pego a carga e eu... Não, galera, não tem de nada lá, espera aí Na hora que eu pego a carga, eu pego a carga Eu vou então Pega um baú então Pega um baú então É uma cara que você tem de ADL, tá? Ah O único que eu ganho é o baú aqui Cara, eu fui lá e me mandei entrar lá, pegar um lá, cara Liguei lá e... Eu transportei pra... Pra tudo aqui Oi! Pega transporte! Oi! Pega transporte! Tem a linha aqui na frente, ó Todo mundo Vai ter ele top aí Sempre por cento também Vamos pra... Câmera zero aqui De novo E aí A gente não quer nada, ó Tá bom aqui mesmo Olha, tá bonito de um PC frio aí, né? Ta, Alex Aí, olha, ali lado Paiva Paila O Leon, coloca ali, ó Michael Padilha O que é que tá o prato? Paganini, Guedes, aí vem você. Tá. Tá o qual você é? Paropão. Ó, Mr. Michael por aqui. Fala muito esse garoto aí. Fala muito. É sacanagem. O que é baixo, velho? O que é que o ego teria subido, né? Ô, galerinho, velho. Ô, rai, nojo. Pô, mas essa sabe a verdade estranha, né? Olha. De tem pontos para não cair o alvo do gênero. Desliga a ré, velho. Acho que o Ricardo tá com a ré ligada. Postou a manobra? É. Hoje em dia, o que não tá funcionando aqui no meu. Nós? Que bom que tá carregado, né? Nós que não é nós. O que é que é? Qual é? Andai, amigo. Dá um olhadinho na peca da minha espelha, por favor. Olha aí. O Ricardo sumiu. Ai. Sumiu só aí? Olha aí, sim, cara. Vamos embora. Vamos embora. Quem tiver um uniforme ali, tira a foto aqui, ó. O Ricardo é louco do meu caminho. Fica maço. Dá pra pegar o ar. A primeira é toda. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. O que é isso? O que é isso? O meu programa vai chegar até agora Show de bola Ó, se tá vendo como vai estar de foco aqui, né, cara? Só ele tá de baú, ó, cara, que temação Sai E o meu tá bem Correio, gente Boa noite Aquele é escoço Boa noite Ele é curinho Vai pra luz e você vai fechar a favor de hoje, beleza? Ah, aqui não quer se misturar de verde, não A gente vai sair aqui na ordem, aqui ó Vai sair eu, Digão Aí vai o Ricardo, o Sérgio Aí vem o Paganinho, o Guedes, o Léo O Maicon, o Padilho e o Prado Beleza? Beleza Beleza, né, cara? Correio não é preto, tá ficando baú só ele Não é O Lárcio tá aqui? Fecha pra mim então, né? Pode ser você então Fica atrás do prato Distância de... Hoje a gente vai precisar da distância de 100 metros, hein? Atenção Hoje meu corpo Tá saindo aqui na empresa pela direita o 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